Esse aqui é o Motorola Fire. O que é bacana nesse smartphone? Bom, primeiro, ele tem dois chips. Você pode ter duas linhas no mesmo Motorola. Muito melhor do que ficar carregando dois aparelhos pra todo lugar. Segundo, que ele tem teclado QWERTY. Eu posso acessar o Google Plus e postar o que eu quiser na rede social. Fácil, rápido, com esse teclado que é bem bacana. Fala aí, é ou não é a prova de desconectados? E você, precisa de smartphone a prova de quê? Acesse, participe e concorra sem Motorola Razr.